. 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 Vê se mais chega na bicha É algum lugar desse mundo aí Na frente aí As duas semanas guardavam Eu acho que ele tem que fazer Olha aí galera Olha o bicho aí galera 25 metros Aí rapaz O balão não cai Aí Cris Aí Vande Não é 40 mas é 25 Careca de 25 Aí Tomatão Aí RD Parabéns pelo 40 Estamos tentando chegar aí Aí galera 25 metros aí Careca de 25 Vamos ver se vai dar certo aí Aí Tomatão Não sabe o tomate aí do rio Estamos tentando Mais uma vez Aí galera 25 metros Cabeça aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Está vindo uma casa Aqui Olha que ela se libera Vai filha Ó Ó Basta Basta aí, rapaziada, 25 metros estamos aqui, olha lá você é louco ninguém consegue pegar na guia aí, aí, tomate aí, RD chato, hein? aí, Demetrio o que está aqui, olha mas como coloca? esperando ela descer para nós colocar horrível olha lá, ó catado, olha lá agora é catado, né? vai lá, Rizelle? catado não, né? catado, estou puxando aqui a central olha lá, estou puxando o cara vai liberar, virou o cara vai liberar a rua vai ser doido para não liberar engraçadinho, olha eles pedindo para descer já, ó é louco, não dá não aí, ó os caras puxaram o balão só quis pegar o pandeiro largou o balão lá ninguém entendeu nada nós já saímos fora de lá por causa que já ia vir polícia ó é o dono da chacra falando lá os caras gostam do pandeiro, rapaziada é isso que eu não sei para falar então puxando o balão, fio lógico que está lá puxando a moral, ó é galera, a viatura vindo lá é melhor uma já chegou quatro lá embaixo então, a gente não pagou para ver, né subimos o morro os caras devem ter abaixado lá e sorteado o balão e eu não sei o que vai dar não elas vão parar aqui, eu vou filmar rapaziada, ó a Alias passa lá, ó milhão, ó olha duas acho que é parou lá como a gente não paga para ver, né balão tem todo dia fala aí sentado no morro, só assistindo os caras que estavam aqui abaixaram o balão e largaram aqui tinha os caras aqui, não tinha? não, não era nós não mas vem de lá para cá aí é, mas os caras que estão com seis ficou, cara? não, não, não tem como não, não, você está perdido, mano aí, ó esse rapaz da casa aqui, ó falou que a gente quisesse levar o balão só pegar e levar mas, como a gente está perdido vamos sair fora e aí e aí e aí